Estamos em Goiás, ou também chamado de Goiás Velho, nossa primeira cidade oficial em Goiás. No estado de Goiás. A gente vai conhecer. Aqui era a antiga capital, né, Mayra? Do estado. Parece que era. A gente vai conhecer. A cidade me faz lembrar um pouco cidade de praia, né, Mayra? Essas construções assim. Olha o rio que passa aqui pela cidade. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faz lembrar um pouco a Bahia também, né? Ruas estreitas, paralelepípedo. As construções assim, estilo antigo. Isso aí, Goiás Velho. Vamos lá. 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 E é uma caixa de surpresa cada lugar que a gente vai passando aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, funcionou o primeiro consulado da Alemanha aqui em Goiás. Que legal, hein? Que legal, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nessa parte aqui já tem a rua mais moderna, por assim dizer Nessa parte aqui eu acredito que deve ser a rua original Bem central mesmo Aí os carros quando passam acabam sofrendo um pouquinho Eles deram uma melhorada no paralelepípedo E aí Mayra, está gostando? É um charme, pelo menos essa parte aqui da cidade O legal é quando você não conhece nada Porque fica se surpreendendo de tudo Então não tínhamos pesquisado praticamente nada E aí E aí E aí E aí E aí Mayra, será que o motorhome entra nessa suinha aqui? Nada, aí já não passaria Aqui já não passaria Pessoal, vocês não sabem a dificuldade que é caminhar nesta rua, viu? Com chinelo ainda Eu venho escorregando no meu chinelo Todos os lados E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.